Música Na terça-feira, dia 3, a Comissão Permanente de Constituição e Justiça, a CCJ, realizou a primeira reunião de trabalho do ano com a distribuição de 13 projetos para a relatoria dos parlamentares. Essas proposições são de autoria dos vereadores e também do Poder Executivo. O vereador Coronel Vargas, presidente da comissão, explica os critérios utilizados para a distribuição de projetos para análise dos membros do colegiado. O início do ano legislativo existe um acúmulo de projetos que se evidenciou hoje. Nós temos em torno de 20, 20 e poucos projetos inscritos e protocolados na casa durante o recesso, do final de 2019 até agora, março de 2020. Então, o que nós fizemos hoje? Nós distribuímos em torno de 13 projetos nesta primeira reunião. Então, ficou uma média de dois projetos para cada vereador dentro de uma ordem de protocolo bem transparente para que todos os vereadores fiquem com os projetos para emitirem o parecer sem nenhum problema. Ainda durante a reunião, foi formada uma subcomissão para analisar o projeto de lei do Poder Executivo que estabelece as regras para o transporte por aplicativos. Integram essa subcomissão os vereadores Juliano Soares, Delis Silva e Alexandre Vargas. Além do presidente da comissão, estavam os vereadores As reuniões da comissão acontecem todas as terças-feiras, à uma e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti